Deus cuida de mim de uma forma que aí eu vou te mostrar aqui agora com duas provas. Há um ano atrás, o Senhor por misericórdia, porque eu sou só um canal, a glória é de Deus, me usou por misericórdia para me usar em revelação para o pastor Tiago Brunet. Estou dando um exemplo para você ver o cuidado de Deus comigo. E é através do Tiago Negro. Então eu orei, e Deus me usou para o Tiago Brunet, para o pastor, e eu revelando para ele. E ele estava assim, ele é muito inteligente, eu sou fanato dele, fã demais. E ele assim, e o Deus me usou na revelação. Eu mandei um áudio, também depois um áudio. E passou um ano, eu estava dormindo essa semana, foi essa semana que aconteceu. Eu recebo uma mensagem no WhatsApp, que eu não tinha guardado no meu WhatsApp, foi assim, foi de manhã, eu estava dormindo. Foi assim, esse telefone é do pastor Leonardo, o que que fala é o Tiago Brunet, eu estou querendo confirmar. Aí eu mandei um áudio para ele. Bom dia. Depois se puder colocar aí, eu passo aqui, você coloca aí. Bota, depois nós vamos na edição, bota. Aí eu, bom dia pastor, sou eu sim. E eu tentando falar, porque minha voz não saiu, eu acordo com a voz muito rouca. Bom dia. E aí ele falou, amado, desculpa ter te acordado. Aqui é o Tiago Brunet, e Deus te usou, para mim e para minha esposa há um ano atrás. E tudo que você falou se cumpriu. E eu queria fazer uma oferta para a sua vida de honra. Só que eu não estava esperando. Daqui a pouco ele, passa a sua conta. Eu passei a conta da igreja, porque tudo que eu faço é para a igreja. E aí, eu dei a conta da igreja. Fez uma oferta de 50 mil reais de manhã. Eu tinha acabado de acordar. Uma oferta de 50 mil reais me constrangeu do princípio de honra que ele tem e do cuidado de Deus. Por que eu falo do cuidado de Deus? Porque naquela conta eu tinha um boleto para pagar de 50 mil reais. Eu fui dormindo outro dia dizendo, meu Deus, da onde eu vou tirar? Seja provisão. Deus deu algo na conta. Você tinha pagado a dívida da igreja. Eu tinha que pagar. Entendi. Então, olha como é que é a provisão de Deus e a proteção de Deus, o cuidado. Depois eu quero esse áudio para o público. O do Tiago Nico também fez uma oferta de 100 mil.